Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVR Esportes, você vai conferir. Caxias está a dois jogos de subir para a Série C do Brasileirão de Futebol. Confronto contra o América de Natal inicia amanhã à tarde na Serra Gaúcha. Começam neste final de semana os jogos para esportivos de canoas. No estúdio, a gente vai conversar com Rafael Astrada, da Organização dos Parajaque. E mais, Circuito Gaúcho de Fadel, futebol americano, rugby e automobilismo. Olá, muito bem! No ar aí mais um TVR Esportes. Pois é, chegou a hora de todas as decisões para o Caxias no Brasileirão da Série D. O time gaúcho está a apenas dois jogos de garantir o acesso para a 3ª Divisão Nacional no ano que vem. O primeiro dos duelos contra o América de Natal acontece já amanhã, a partir das 15h, no Centenário. E entre os cachenses, o clima é de confiança. A esperança é sempre dentro de casa, com a torcida, que você ganhe e que consiga algum tipo de vantagem para jogar fora. Mas é uma cobrança minha que a equipe precisa jogar independente de onde for, da mesma maneira. Então, se tiver que ganhar lá, a gente tem que ganhar, senão eu não conseguir um resultado positivo aqui. Não pode... é óbvio que a torcida influencia, é algo que a gente sempre pede, né? Mas para dentro de campo, quem está dentro de campo tem que saber que a gente precisa jogar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Contando com o apoio da torcida, o clube Grenat manteve a promoção de ingressos a R$ 5,00 para determinados setores do Centenário. No dia do jogo, a entrada para esses lugares sobe para R$ 10,00. A segunda partida está marcada para o dia 28, às 16h, na Arena das Dunas. O clube Potiguar anunciou nas suas redes sociais que os ingressos para o segundo confronto já estão esgotados. Quem passar para as semifinais da competição já garante um lugar na Série C de 2023. E começa neste final de semana o Parajaque, Jogos Paranésportivos de Canoas. O evento que tem o objetivo de promover o desenvolvimento humano e a inclusão social pela esporte. E aqui no TVA Esportes, a gente recebe agora o Rafael Astrada, técnico da HFUC, que está participando da organização e realização dessa edição dos Parajaque. Bom dia, tudo bem, Rafael? Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes mais uma vez, nos atendendo. Bom, apesar de todos os problemas, em virtude dos temporais, os jogos estão confirmados, tudo vai se iniciar de maneira tranquila. Como é que está sendo essa questão? Bom dia, primeiramente, obrigado pelo convite. Sim, alguns eventos foram cancelados devido ao temporal, mas o Parajaque, como esse fim de semana só tem o jogo da HFUC contra Cegos, a mãe do futebol de Cegos, os outros eventos são no outro fim de semana, então foi mantido esse jogo para amanhã. O Parajaque está na quinta edição, tem mais de 150 inscrições, 90 atletas individuais, mais algumas equipes, nove cidades envolvidas do Estado na competição. Com certeza, esse é o maior Parajaque que Canoas está fazendo, a Secretaria de Esportes de Canoas está bem engajada no Parado Esporto. Posso dizer hoje aqui que Canoas é a cidade do Parado Esporto no Rio Grande do Sul. Estamos aí com várias modalidades, Canoas tem um projeto do Atleta Cidadão Futuro, que abrange várias modalidades na cidade. E agora, esse ano, colocou o Parado Esporto, então Canoas está com o Parado Esporto na prefeitura. E algumas equipes na cidade também, como a HFUC, como campeã brasileira, tem o Reinaldo Charão, que é bicampeão brasileiro de tiro com arco. Então, Canoas hoje é a cidade do Parado Esporto no Rio Grande do Sul, com certeza. E o Parajá que vem para mostrar aí, nós temos o futebol de cegos neste fim de semana. Semana que vem, no sábado, nós temos a natação paralímpica e o basquete e cadeira de roda. O basquete vai ser uma etapa do Campeonato Gaúcho, de basquete e cadeira de roda. Vão ter quatro equipes, Canoas, Caxias, Erechim e Santa Cruz, acho que é isso. E domingo, vai ser aqui no Sete Porto Alegre, vai ser o atletismo, isso dia 28. Esqueci, dia 22, agora na segunda tem o futebol para deficientes intelectuais também, vai ser em Canoas. E dia 3 tem o golbol, que é uma modalidade praticada por atletas de baixa visão ou sexo total. Diante de tantas, quinta edição, até mesmo do teu trabalho junto à HFUC, o quanto que é importante de eventos desse porte, de chamar justamente o envolvimento da comunidade, o envolvimento dos para-atletas, o quanto que é importante para os para-atletas, para a comunidade, eventos desse porte, Rafael? Até mesmo tu como técnico da HFUC, o que tu traz para essa experiência? Cara, é muito importante, é muito importante essa visão que a Secretaria de Esportes de Canoas está dando para o para-desporto. A gente precisa aparecer, a gente tem bastante para-desporto no Rio Grande do Sul, em nível escolar, hoje mesmo tem uma equipe na Comparada Brasileira, para pessoas deficientes intelectuais, hoje chegando em São Paulo para competir na natação. Então, tem bastante equipes, vai ter agora a Paralimpíde Escolar, a Delegação Gaúcha deve ir com, sei lá, mais de 50, 60 atletas para-desportivos. Então, essa visibilidade que a Canoas está dando é muito importante para a comunidade saber. E para pais saberem que se tiver um deficiente em casa, ele daqui a pouco pode praticar. Agora, nas imagens está aparecendo a Magda, uma atleta nova que apareceu para nós no atletismo lá. Nós já vamos trazê-la para a competição aqui, mas ela é de 21 anos. Mas, esqueci, olha só, ainda bem que está aí, mas esqueci do vôlei sentado, dia 28 também. Tem o vôlei sentado, que é uma modalidade que o Rio Grande do Sul também está começando. Já tem dois atletas na seleção brasileira, uma na feminina, outra na masculina. Então, assim, é muito importante para a Jaque a visibilidade. É mais para a comunidade, para os pais, para os pais que têm deficientes em casa, saber que um deficiente hoje pode praticar uma modalidade esportiva. Muito bem, maravilha. Como tu disseste, são algumas imagens que a gente está mostrando desse para a Jaque, quinta edição. Chegou a ser suspenso, interrompido, a questão da pandemia ou não? O para a Jaque? Sim, foi, foi. Não teve, acho que o último foi 19, eu acho. 20, 21, acho que não teve, se eu não me engano. Foi 19 o último. Muito bem. Bom, amanhã tem futebol para cegos. Isso. A partir das 9 horas, no Centro do Esporte São Luís. Isso. Bom, tu estarás no comando da Gafuc? Sim. Estou ajudando a organização, mas amanhã estou na frente da Gafuc, amanhã a gente está com a equipe. Vai estar na frente da Gafuc, sai da organização da Gafuc. O clássico isso, clássico gaúcho amanhã do futebol de cegos aí. Pô, maravilha. Bom, e justamente assim, o pessoal pode, quem tem interesse em poder assistir os jogos, está aberta ou tem necessário se inscrever também nesse sentido? É, as inscrições acabaram já, né? As inscrições para participar. Isso, para participar. Não, mas para participar, no site da Prefeitura vão estar todas as informações locais de disputas, né? Aberta a comunidade a todo mundo que quiser ir, não precisa escrever nada, é só comparecer. Muito bem. E vai ser, a gente está querendo aí movimentar bastante mesmo Canoas aí. Pois é, por exemplo, a Paranatação, ela vai acontecer onde, por exemplo? Quais são os locais, por exemplo, a Paranatação tem, qual o local? A Paranatação vai ser na Universidade de La Salle, no centro de Canoas. Isso, na Universidade de La Salle, no centro de Canoas. O futebol e o golbol vai ser no centro de São Luís. O basquete e o basquete, o vôlei sentado do centro olímpico principal. O futebol de DEM vai ser na São Luís também, na segunda-feira. E o atletismo aqui no set. Mas vale lembrar que, na verdade, ele é um evento que ele começa agora no final de semana, mas ele vai até setembro. Isso. É um evento até, de certa maneira, é um evento de uma boa duração. Não, com certeza, a gente fez um para-jac diferente esse ano. Com certeza, a maior edição, como eu falei, quase 150 inscrições de atletas. Então, assim, vai ser um, vai ser bastante... Mas por que tu disse que é um evento diferente nesse sentido, pelo fato do... Não, da movimentação que se criou, de número de inscrições que a gente conseguiu fazer. Sempre era um pouco bem menor antes as outras edições. Essa, com certeza, vai ser a maior edição. Pô, legal. Bom, então, amanhã começando o futebol para cegos, e aí o pessoal vai poder conferir justamente todo. Tem vôlei sentado, tem golbol, tem cadeira de rodas. E justamente, né, chamar a comunidade. E vale lembrar que são equipes que não são apenas de canoas, né? São equipes que vieram de outras cidades. E tu tem percebido também essa questão de outras cidades terem interesse, outras equipes de outras cidades também, se envolvendo com esportes de jogos como esse? Como eu falei, assim, o Estado tem bastante professores engajados no Pará dos Portos, bastante cidades aí, assim, Caxias. É difícil falar, tem um pouquinho polo em cada cidade do Grosso, tem bastante. Como eu falei, a Escolar, por exemplo, a gente vai com 50, 60 atletas do Estado inteiro para São Paulo, que é a idade até 18 anos. Então, tem bastante polos. Mas, com certeza, esse foco que Canoas está dando, eu desconheço em outro local. Maravilha. Bom, mais informações no site da Prefeitura de Canoas, tanto quanto o pessoal poder conferir os jogos, poder assistir os jogos, está aberto, basta chegar nos locais e o pessoal pode conferir isso. Exatamente. Deixamos o convite para todo mundo aí comparecer em Canoas nessas datas aí, que vai surpreender com esporte. E amanhã tu vai estar na frente da Gafu. Com certeza, amanhã estará lá. Maravilha. Rafael Estrada, da Organização dos Jogos Parajá, que, olha, parabéns pela iniciativa, muito obrigado mais uma vez nos atender aqui. Eu que agradeço e ficamos aí à disposição sempre. Show de bola. Bom, encerrados o Troféu Brasil do Judô Adulto e o Grand Prix em Minas Gerais, o Rio Grande do Sul comemora três grandes resultados. O título geral, individual, no masculino, com a Sujipa, e o vice, no feminino, com a União. Os sujipanos também foram bronzes por equipes. E três jovens judocas do Grêmio Náutico União surpreenderam na estreia na categoria adulto do Brasileiro. Eu estou muito feliz, eu trabalhei muito para essa conquista e eu tenho certeza que é só o começo da minha história, da minha trajetória na categoria adulto. Vale lembrar também que eu agora tenho a minha vaga garantida na fúria da Seletiva Olímpica no final do ano. Estou muito feliz, obrigado a toda a sua torcida, principalmente o meu time, que trabalha comigo todos os dias, e essa medalha é nossa. Um beijo! E hoje eu vim mostrar para vocês que eu fiquei em segundo lugar no Troféu Brasil do Judô, uma competição sênior. E eu, com apenas 19 anos, consegui ser vice-campeã. E eu estou muito feliz e queria agradecer a todos os meus amigos de trem e minha família por acreditar em mim e ao meu clube. Obrigada! E eu estou muito contente com a minha conquista, mas com certeza não é uma surpresa. A gente está fazendo trabalho de longo prazo. E tenho certeza que hoje a gente está cada vez mais próximo do nosso sonho, que é a época em 2024. Neste final de semana acontece a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Padel. Fabrício Barenho, vice-presidente da Federação Gaúcha, mandou um convite aqui para o TVA Esportes. Estou passando aqui para convidar vocês que agora, neste final de semana, no dia 19, 20 e 21 de agosto, estamos realizando a nossa terceira etapa do Campeonato Estadual de Padel. Está sendo realizada em Gravataí, em Canuas. Então eu estou passando aqui para convidar vocês a prestigiarem o nosso evento. Aqueles que não conhecem o Padel estão convidados a vir e conhecer o nosso esporte. Fica aqui o nosso convite da Federação Gaúcha. Valeu, um abraço! E tem mais competições esportivas rolando neste final de semana. Confere aí. Na semana 11 do Brasileirão de Futebol Americano, tem jogão amanhã na cidade catarinense de Timbó, entre o time local, o T-Rex, e o heptacampeão gaúcho, Santa Maria Soldiers. Frente a frente vão estar os times mais fortes da Conferência Sul da competição. Outras duas equipes aqui do estado também entram em campo neste sábado, ambas em casa. O Porto Alegre Pumpkins pega o Howlers do Paraná, enquanto o Bulldogs mede forças com o Almirantes de Santa Catarina. Todos os confrontos começam às duas e meia da tarde. No rugby, o Charrua volta a jogar neste sábado pelo Grupo Sul do Super 12 do Campeonato Brasileiro da Modalidade. O time porto-alegrense vai encarar o pé vermelho em Londrina, no Paraná. A partida inicia às três horas da tarde, no aterro do Lago Igapó. No automobilismo, destaque para a quarta etapa do Império Endurance Brasil, que acontece amanhã no Velocità Autódromo, que fica em Mojiguassu, interior de São Paulo. A corrida de quatro horas terá largada ao meio-dia. O programa de hoje vai chegando ao fim. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto